Aí galera, bom dia, bom dia, olha só, uma dica aí pra você que tá pesquisando, pra você que quer montar uma piscicultura super intensiva, ou melhor, você tá assistindo o vídeo do Cabeção, vários outros amigos aqui na internet, e aí você fica se perguntando, e agora, será que eu consigo montar esse tanque? Aí você pesquisa na internet, e tem vários amigos vendedores de equipamento, tem diferença, tem quem trabalha no ramo, tem aquele que só trabalha focado no ramo, que faz dimensionamento, dimensionamento é aquela equipe, é aquela empresa que tem conhecimento do que tá fazendo, não pode ter consumo de energia alto, tem que ter economia energética, não pode ter um volume excessivo, ou falta de biologia, como que você vai construir o seu projeto? Como que é? Bioflocos é um sistema híbrido, é um sistema RAS, ele pode ter renovação de água, quanto por cento de renovação de água? Então, muitas das pessoas vendem equipamento, ilude as pessoas, e aí o pessoal chega aqui na nossa equipe pra fazer o orçamento, e ela nem sabe o que é um projeto híbrido, não sabe o que é uma renovação de água, não sabe o que é um sistema RAS, não sabe o que é um sistema Bioflocos, e aí tem um valor na mão, né? Então, o que que acontece? Vendedor de equipamento que não tem conhecimento de dimensionamento, ele só vai atrapalhar a sua vida de quem quer começar na piscicultura. Pessoal, é o seguinte, piscicultura é muito bacana, é topzera, pra lazer, pra hobby, pra terapia, não tem nada melhor, mas se você, presta atenção, se você quer ganhar dinheiro com a piscicultura, não é tão fácil quanto parece, tá? Pra você ter uma densidade dentro do tanque, tem que ter muito conhecimento, você montar o tanque sozinho, sem uma boa filtragem, sem dimensionamento pra oxigenação, sem equalizadores, sem conhecimento, pra você manter todos os parâmetros, você não vai chegar em lugar algum, exatamente, você vai levar desacerto, você vai ter prejuízos, Então, qual é a dica? Monta uma caixa d'água, aprenda primeiro o que é a vida dos animais, o que é os parâmetros, depois vai montar um projeto maior? Não se aventure, não monte sozinho, adquira um projeto ou contrata uma equipe, não precisa ser a nossa equipe, né? Você só tem que adquirir de uma equipe que realmente já está trabalhando. Todo mundo tem problema na piscicultura, cada piscicultura é uma, todas são diferentes, pessoal, não existe eu fazer igual a piscicultura do meu vizinho, achando que vai dar certo, não vai dar certo, são sistemas biológicos, são sistemas diferentes, Então, se você não tiver esse conhecimento, não tiver esse cuidado, você vai ter maiores problemas, tá certo? Então, cuidado aí com quem está vendendo equipamento sem ter conhecimento. Se alguém está vendendo equipamento pra você, está dimensionando, faz uma pergunta, mostra pra mim qual é o dimensionamento, qual é o projeto que você montou, qual é a equipe, qual é a empresa que está fazendo todo esse trabalho que está me oferecendo. Faz isso, porque daí você vai ter uma referência, vai ter um padrão, você vai ver o que a pessoa está fazendo e aí você faz comparativos e sempre faz aquela pergunta, qual é o formato de cultivo que você está me oferecendo? É biofocos? É sistema RAS? É renovação? É manejo híbrido? Que tipo de projeto? Isso é importante, cada situação é uma, cada realidade é uma, cada região do país é uma e a temperatura e a natureza faz toda a diferença no cultivo da nossa piscicultura, tá certo? Então segura aí, olha a imagem de um projeto bacana que a equipe do Cabeção está fazendo. Segue aí um vídeo bacana da construção do projeto do nosso amigo Marcão de Rolândia, que estamos finalizando pra mostrar pra você, pronto, funcionando e você vai curtir aí, beleza? Fica com Deus, até o próximo vídeo! Fica com Deus! Fica com Deus! Fica com Deus! Fica com Deus!